Aproveitando esse gancho que você está dando aqui da Lava Jato, que foi um movimento que trouxe todas aquelas manifestações, aqueles protestos em 2013, 2014 e por aí vai. E nós estamos completando 10 anos de Operação Lava Jato, infelizmente muitos casos aí agora acobertados, vamos dizer assim, o STF livrando alguns empresários políticos que estavam envolvidos. O que você pode dizer a respeito daquele movimento ligado à Operação Lava Jato e o que a Lava Jato trouxe para o Brasil nesse período de 10 anos, se é que pode ser comemorado agora essa data? Eu acho que a Lava Jato mostrou o quanto a corrupção está entranhada no nosso sistema político e também atingindo diretamente o judiciário, não apenas o poder legislativo, o poder executivo, mas também o poder judiciário. Eu me lembro agora da delação do ex-governador Sérgio Cabral, que atingia ministros de cortes superiores e acho que muito em razão disso que a operação acabou sendo enterrada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Infelizmente hoje já não há mais nenhuma pessoa presa em razão de condenações da Operação Lava Jato. Mesmo Cabral, que para mim é um dos exemplos mais simbólicos porque ele pegou mais de 300 anos de cadeia, ou seja, se de fato fosse cumprir a sua pena nunca sairia de lá, acabou mesmo confessando, quando você faz uma delação premiada, você assume que você cometeu o crime, você concede as provas daquele crime que você cometeu e entrega outras pessoas que cometeram junto com você para tentar ter algum benefício, algum abatimento de pena, alguma progressão de regime ou algo do tipo. Então, mesmo com ele admitindo que cometeu os crimes, ainda assim foi solto, acho que é muito pouco... Isso se deve a quê? Por que ele foi solto dentro do que você, na tua vivência ali, inclusive próximo, vamos dizer assim, do poder judiciário também e do poder legislativo acima de tudo? Por que que isso acontece no Brasil? Olha, houve uma grande operação abafa no Supremo Tribunal Federal para livrar a elite da caça política da cadeia. Todos eles envolvidos em grandes escândalos de corrupção. Infelizmente, a gente tem no Brasil um Supremo Tribunal Federal que tem muito mais poderes do que deveria, que extrapola suas atribuições, que atropela o poder legislativo, que atropela o poder executivo e que muda de jurisprudência de acordo com a sua conveniência. O exemplo mais emblemático é do presidente Lula. O Supremo já julgou quatro ou cinco habeas corpus diferentes com a defesa técnica do Lula, alegando que ele havia sido julgado num foro incompetente, ou seja, ele havia sido julgado num lugar errado. Em vez de ser julgado em Curitiba, deveria ter sido julgado em Brasília. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou por cinco vezes que Curitiba era a vara competente para julgar os crimes cometidos pelo ex-presidente. Primeiro, numa sexta reanálise, o que já está errado, porque você não pode ficar reanalisando habeas corpus infinitamente, principalmente quando ele tem os mesmos fundamentos. Decidiram que, olha, deixamos toda a operação acontecer, foi condenado em três instâncias diferentes e depois de todo esse processo vamos voltar ele para estacar zero em Brasília. Como o presidente Lula é idoso, já passou dos 65 anos, o prazo prescricional, ou seja, quando o governo, o Estado perde o direito de te punir pelos crimes que você cometeu, corre pela metade. Dentro desse prazo, ele acabou se safando dos crimes que cometeu, nunca sendo absolvido, nunca... Porque isso é sempre bastante importante ressaltar. Infelizmente, o Lula e o PT mentem muito quando dizem que o Lula foi absolvido. Ser absolvido significa que ficou provada a sua inocência. Não foi isso que aconteceu com o Lula. Os processos deles foram anulados por uma questão formal, e na minha avaliação, uma questão formal que foi manipulada, que foi criada, e voltou a estacar zero na primeira instância e não dava mais tempo de condená-lo, porque o prazo prescricional já tinha sido superado. Bom, naquele momento nós tivemos um crescimento, vamos dizer assim, de apoio, inclusive da população, a partidos mais à direita, que era uma coisa nova, inclusive, no Brasil, onde os políticos se declarassem à direita, normalmente os políticos se declaravam ou centro ou à esquerda. E aí vem políticos como você e se declara a partir da criação da MBL e tudo mais. Esse crescimento da direita, ele realmente atende à população brasileira? Acredito, sim, que os ideais de direita atendem às necessidades da população brasileira, principalmente no momento em que um dos nossos principais problemas, na minha avaliação, são... Eu elencaria três dos principais problemas do Brasil, de maneira geral. Segurança pública, a gente tem um afrouxamento da legislação penal e processual penal muito grave, que permite com que pessoas com 11, 12, 13 passagens pela polícia só sejam presas quando são presas, quando acabam matando uma pessoa, mas já tem diversos cometimentos de crimes e sendo pegos em flagrante por diversas vezes. Muitas vezes também cumprindo penas extremamente brandas, para você ter uma noção, a pena de homicídio simples é de 6 a 20 anos. O homicídio simples não é considerado um crime hediondo. Não sendo considerado um crime hediondo, cumprindo ali um sexto da pena, você já pode passar para o semiaberto e já pode sair da cadeia. Isso significa... Quando você fala essa palavra homicídio simples, dá uma impressão de uma... Vamos dizer, minorar um crime que é tão... Quer dizer, que é simples seria o que exatamente? Matar uma pessoa é simples, né? É... Negócio meio forte, né? Exato. É a... É a nomenclatura. É a nomenclatura do Código Penal, né? Para aquele homicídio que não é, por exemplo, um latrocínio. O latrocínio já é... Já entraria no que a gente chama de qualificado, né? Porque você... Ou então numa lesão corporal seguida de morte, né? Então, quando há agravantes no nosso Código Penal, Código de Processo Penal, quando você usa meio cruel, quando é contra um parente, quando é contra um idoso, que faz com que... Ou uma criança, que faz com que... Ou quando é o feminicídio, por exemplo, que faz com que a pena aumente, né? Em razão dessas qualificadoras. Mas o meu ponto é, no Brasil, você tem uma pena de homicídio tão pequena que você pode acabar matando uma pessoa e ficar menos de dois, de um ano dentro da cadeia em razão de todas as atenuantes e da progressão de regime. Eu posso absolutamente contrário. E a direita, de maneira geral, defende o endurecimento da legislação penal. Um outro ponto que me chama muita atenção é o número de privilégios que a gente tem na nossa elite política, no judiciário, no Ministério Público, né? Pra você ter uma noção, o teto salarial, que eu já considero muito alto, do funcionalismo público, é de 44 mil reais. Só a elite do funcionalismo público recebe isso. A grande maioria não recebe. Os funcionários municipais, estaduais, principalmente. Agora, servidores públicos federais, especialmente da classe política, do judiciário, do Ministério Público, membros de poderes, aí sim, acabam extrapolando. O último levantamento que foi feito mostrou que a gente tem mais de 8 mil juízes no Brasil que recebem acima do teto constitucional, mas mais do que o teto constitucional, mais do que o dobro, mais de 100 mil reais por mês do nosso dinheiro, do dinheiro do pagador de impostos, do dinheiro do mais pobre. E esse, pra mim, também, é um dos principais problemas que a gente tem. Fora os benefícios de parlamentar, né? Eu me lembro, na legislatura passada, logo no final do meu primeiro mandato, foi votado um aumento de salário pra deputados federais, senadores, ministros do Supremo e Presidente da República, né? Foi um dos únicos parlamentares que não só votou contra, né? Mas também abri mão desse aumento de salário que foi de 30 pra 44 mil reais, um aumento de 14 mil reais que eu faço questão de doar todos os meses pra dizer que não só votei contra, era como dou o exemplo. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.